E voltamos com mais gameplay de Tora War 3 Kingdoms, vamos voltar a jogar aqui com velho broxa, com xixi, vamos atravessar aqui pra esse território aqui ou a gente fica pra cá? Poyang é o lugar que a gente ia capturar né, eu duvido que a gente chegue em Poyang. Vamos ficar aqui primeiro, recuperando o nosso soldado aqui, depois a gente vai pra Poyang, que é esse lugar aqui. Vamos continuar o cerco aqui que eu ia fazer no vídeo passado né, eu vou só auto-resolver galera, eu não vou lutar isso não. Batalha Noturna vai tirar a Sunrend do nosso lado, é melhor lutar com ela, vou delegar. Pronto, acabou. Perdi uma unidade, perdi outra unidade, Sunrend tá bem, o que importa é ela tá bem. Me dá o machado! Aê, vamos ocupar. Vamos espoliar e ocupar? Pronto, espoliar reduz o nível do povoado, não tem problema não, tô nem aí. Seguinte, Sunrend. Sunrend fica pra cá. Vamos botar a Sunrend aqui, que ela fica próxima da guarnição aqui dos caras, da nossa guarnição no caso. Isso aqui eu vou demolir, na moral, isso aqui eu vou demolir que tá tirando a ordem pública. Isso aqui tá tirando comida, eu vou consertar e depois eu vou fazer uma melhor. Cara, a gente tá quase acabando com a Lady Wu, galera. Ela tem uns territórios aqui ainda, mas a gente vai acabar com ela não nesse turno, né? Vamos dar upgrade no porto de Shangcha, colocar ali nível alto. O que que eu dou upgrade aqui? Renda de todas as fontes, renda de comércio, vila comercial e renda de comércio. Renda das especiarias em toda faculdade. Rapaz, isso aqui é muito melhor, isso aqui. Cidade portuária. Vamos lá. Cidade portuária vai ajudar a gente pra caramba no dinheiro. Como é que tá a ordem pública aqui? Como é que tá a ordem pública geral, né? Mais 13, mais isso. Nossa, tá tudo alto. Vamos tochar imposto no rabo do povo. Vamos ganhar 3 mil de dinheiro. GG, mano. Eu quero produtividade. Produtividade. Quanto é que falta pra eu virar imperador mesmo? Faz tempo que eu não jogo com esse personagem aqui, né? Vamos ver aqui. Eu preciso derrotar a Lei de Wu, o Sao Sao e o Gong Zuzan. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem o reino de Wei, tem o reino de Yang que é lá em cima. E tem a Lei de Wu, que é o nosso alvo. Eu preciso derrotar pelo menos ela. Eu preciso derrotar o Sao Sao aqui também. Cara, é o seguinte. Ambos os exércitos inimigos aqui são fracos. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aliança com o Yuan Shao. Pra gente conseguir avançar. Vamos lá. Acordo comercial. Não. Criar vassalo. Yuan Shao. Poxa, Yuan Shao. Você... Tá em guerra com o Zenzhen. Hei Shamo, que revolta dos tubantes. Reino de Wei é teu... Ah, ele é amigo do Sao Sao. Deixa eu ver quem ele odeia. Ele vassalou o Império Han. Ele odeia o Liu Bei. O Sao Sao é mais ou menos amigo dele. O Sao Sao tem muitos vassalos. Que isso, cara. Deixa eu ver isso aqui. Ele tá lá em cima. Eu queria conquistar a terra dele, na moral, cara. Eu queria conquistar a terra do Yuan Shao. Desse jeito eu destruo os aliados econômicos do... Do Sao Sao. Eu conquisto esse território aqui pra mim. Destruo os aliados econômicos do cara. E tomo o lugar aqui pra mim. Vamos só passar o turno. Pra gente ganhar grana. E rezar pra não ser atacado, né? Opa, tem coisa pra dar upgrade aqui. Cobrança de impostos? Não, cara. Não, não dá. Tem que ter outro tipo de prédio aqui. Não dá pra ser esse prédio aqui, não. Vambora. Cara, os turnos estão demorando tanto pra acontecer, galera. É porque vocês não podem ver porque eu corto eles. Mas caramba. E demora, meus amigos. Vamos colocar alguém pra fazer uma tarefa aqui. Influência de comércio, toda facção. Vamos colocar aqui. Pronto. Seguinte. Alguém eu pôr de nível? Cara, o xixi, diferente do lubu, ele precisa de muito, né? Muita gente no exército. O lubu só é forte pra caramba. Ignorante pra caramba, né? Beleza. Cadê meus exércitos? Eu peço desculpas ao meu caro e o Anxal. Eu vou ter que tomar sua fazenda pra mim. Isso é um ato traiçoeiro? Deixa eu ver aqui. Isso será um ato traiçoeiro? E o Anxal, ele tá de boa comigo. O ducado do Salsal? O reino de Wei? Ele é meu inimigo. E se eu atacasse eles? E se eu atacasse o Salsal? Não seria ruim. Eu preciso destruí-los de qualquer maneira. De qualquer maneira eu tenho que destruir esses caras. Não tem escolha, né? Esse exército aqui é bem fraco. Eles não dão conta de lutar com o meu exército. Acho que eu vou fazer isso. Esse é o Rei Chamô, que é meu aliado. Eles estão bem na fronteira comigo, cara. Eles são fracos. Próximo turno a gente vê o que a gente faz aqui. Enquanto isso, deixa os caras se curando aqui. Recuperando. Esse cara aqui tá onde? Ah, a gente ia subir aqui. Vamos lá. A gente ia subir aqui pra impedir a revolta. Esses aqui estão se recuperando, né? Perderam vida. Aqui eu ia fazer algum prédio de ordem pública, não ia? Alistamento, administração, gabinete distrital. Rapaz, eu vou fazer comida. Produção de comida aqui. Aqui tem alguém que fez uma emboscada em mim. Mas eu não sei se eu vou pra cima. Se eu vou pra cima do cara, o que eu faço? Vamos vir pra cá com esse exército aqui. Vamos fazer o cerco aqui. Derrota acirrada? Será? Será que é uma derrota acirrada? Matar de fome. Eu não acho que é uma derrota acirrada não, galera. Eu acho que não é não. Vamos lá. Eu vou vir pra cá. Deixa eu ver. Vitória pírrica. Vai ser no campo de batalha? Não. Cara, eu vou delegar. Eu vou delegar. Beleza. A gente... A gente venceu. Bonito. Vamos lá. Não vou migrar ninguém. Senão a gente fica sem o replenish. Eu só deleguei porque a gente tem... Vantagens aqui, né? Vamos equipar o machadão aqui nesse cara. Pra ele bater mais. Pronto. Agora ele tá mais determinado. Mais armadura pra minha comitiva. Mais alcance de reforço. Permite encorajar. Vou pegar isso aqui. Encorajar é um status muito bom. Disciplina pra minha comitiva. Cara, eu vou pegar disciplina. Disciplina é melhor. A espada dela é bem ruinzinha, né? Pronto. Equipei uma arma melhor nela. Equipar isso aqui também. Esse livro aqui tá moral, né? Guerrilha. Acho que a melhor coisa que a gente pode equipar nela é um livrinho mesmo. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz agora pra atacar a capital aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem um exército bem aqui, hein? Será que daria tempo? Putz, mas a capital... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caraca! Ah, não dá. Com ele sozinho não dá, não. Impossível com ele sozinho. Vamos continuar aqui. Esperar mais um turno com esses caras aqui pra eles se recuperarem. E depois a gente invade. Eu só não sei se valeria a pena cair na emboscada do inimigo aqui. Acho que não vale a pena, não. Não vale a pena cair na emboscada do cara, não. Vou tentar descobrir a emboscada dele, sei lá. Cidade aqui vai ser minha. Vitória... Ah, tem turno, droga. Vitória acirrada. Vamos esperar o cerco, então. Vamos lá. Não vou poder atacar nesse turno, infelizmente. Ah, o que eu faço aqui, mano? Sinceramente. Vamos trocar umas unidades aqui de arco. Vamos pegar machado. Espada, na verdade, né? Pronto. Diminuiu um pouco o custo desse exército aqui. Na real não, peraí. Cavalo é melhor, não é? Cavalaria saqueadora. Cavalaria saqueadora. Vamos encher de cavalo. Pronto. Agora estou cheio de cavalo aqui. Arqueiro só com esse cara aqui. Upgrade. Upgrade nas coisas agora. Aqui vai ser renda. Aqui vai ser grande casa de hóspedes. Vamos precisar de grana, galera. Money, money, money. Mercado acho que é melhor. Comércio. Aqui eu já não sei o que fazer. Cobrança de impostos. Olha, vamos fazer. Vamos fazer a cobrança de impostos por enquanto. Que aí a gente diminui a ordem pública. A alíquota tributária depois. Vamos passar. Nossa senhora, cara. O reino de Wu fez uma coalizão com o Yuan Shao. Eu não sei se o Yuan Shao... Ahn... O Yuan Shao vai nos dar problema. Ó, o maluco tá bem aqui, ó. Ó, ele aqui, galera. O engraçadinho aqui. Eu sabia que ele ia vir pra cá. A gente vai ter que lutar com o Shang-Pu. Beleza. A gente vai acabar com o Shang-Pu logo, logo. Seguinte. Esses caras aqui não tão se recuperando, né? Qual que é o problema do replenish? Por que que ele tá tão baixo? Ahn... Deixa eu ver se eu consigo mais replenish. Ahn... Suprimento do povoado esgotado. Herdeiro da... Herdeiro da facção vassal se muda pra minha corte. Caramba. Ahn... Contentamento. Novo personagem adicionado. Suprimento e mais reposição em terra estrangeira. Não. Ahn... Renda de campesinato. Vamos tirar os suprimentos e a reposição da Lady Wu. A gente tá em guerra. Isso vai nos ajudar mais. Ahn... Vamos esmagar esse cara aqui. Ficar aqui no range aqui. E acabar com ele. Fugiu. Otário. Tiramos ele da postura... Da postura de defesa que ele tava usando ali. Ele já não vai mais conseguir se defender do nosso ataque agora. Vamos lá. Pera aí. Esse cara aqui tá aqui... Paradão, né? Esse cara aqui tomou... Perdeu muita vida e precisa se mover pra cá agora, né? Vamos vir aqui. Junto dele aqui. Dá pra invadir a capital com três exércitos ao mesmo tempo. É o que eu tô pensando em fazer. É o que eu tô pensando em fazer. Vamos lá, galera. Shang-Pu. Vitória incontestável? Ah, não precisa lutar, não? Bele. Cara. Será que não é melhor lutar? Ahn... Eles têm trabuco. Eles têm uns caras bem fortes. Vamos lutar essa batalha pra gente não perder gente? Vamos lá. Putz, tá de noite. Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Vamos vim cá pro canto. Vim cá pro cantão. Faz aqui um negócio de estaca. De madeira aqui. Faz aqui também. Faz aqui também. Faz aqui também. Ahn... Os cavalos eu vou mover separado, porque eu vou usar eles pra pegar os inimigos... Os catapultas do cara, esse tipo de coisa. Vou até vir por aqui pelo canto. Hum... Flecha de veneno? Será que é bom? Eu não vou nem usar flecha de veneno, na moral. Vou usar sim. Vou usar sim. Flecha envenenada parece ser melhor. Ou não. Ela não é melhor, mas eu vou usar pra testar. Opa, peraí. Qual estaca que tá errado aqui? Oh, caralho. Tá bugado. Aí, melhorou. A destaca agora tá certinho aqui. As cavalarias de escudo... Vem aqui pro canto. Vocês vão ser usados como defesa aqui, porque... Acho que é isso, mano. Machado aqui na frente. Não, peraí. Eu botei crossbow na frente, né? É uma má ideia. Botar um aqui do lado. Um aqui do lado. Crossbow vai ser assim, mano. Vamos atirar assim. Formação. Vem pra cá. Ah, agora sobrou espaço aqui. Agora sobrou um espacinho aqui no meio. Vem vocês pra cá. Meu Deus. Vem pra cá. Cara, é isso. Vambora. Eu vou pegar esses cavalos aqui. Eu vou vir pra cá pro canto. Eu não vou deixá-los subir colina nem nada. Se deixar subir colina, a gente não vai conseguir enfrentar esses caras aqui. Eu poderia usar a Sun Ren pra dar uns tirinhos no Shang Pu e matar ele. Dois tirinhos da Sun Ren e morre o cara. Ou um na Kao Anshan, que é aquela mulher lá. Mas eu vou esperar. Primeiro eu vou fazer o que tem que ser feito e depois eu invento de duelar ou fazer qualquer coisa. Vamos lá. Nossa, eles estão bem na frente, velho. Os crossbows. A catapulta. Tá bem ali na frente. Vamos lá. Vamos flanquear. Eu acho que se eu charjar as milícias que estão fraquinhas vale mais a pena do que os arqueiros. Sinceramente. Vamos charjar daqui mesmo. Os trabucos que estão ali. Tem os jaganatas que tacam fogo também. Acho que não vai chegar, né? Ou chega? Chega ou não chega no trabucos aqui? Tá morrendo. Tá morrendo. Se o trabucos fugir, ótimo. Manda o trabucos embora, Cavalaria. Manda o trabucos embora. Não quero o trabucos. Boa. Não só o trabucos tem que fugir, os outros também. Acho que o trabucos já era. Não tem mais trabucos aqui não. Vambora. Vamos vazar. Vamos charjar a Cavalaria de Leopardo. Aí, fizemos o trabucos vazar, mano. GG. Caraca, a floresta tá pegando fogo por quê? Quem tá tacando fogo na floresta, velho? Quem tacou fogo aqui? Não fui eu não, velho. Será que a Cavalaria saqueadora usa tocha no ataque deles? Que estranho. Quem foi que tacou fogo aqui? Que esquisito, cara. Tacaram fogo no meio do mato. Ah, os caras tão tudo morrendo com fogo. Tão tudo recebendo dano. Ah, minha Cavalaria recebeu dano também. Foi bom. A gente conseguiu fazer os inimigos fugirem. Ah lá, mano. Tá tacando fogo aqui também. Que que é isso? Deve ter sido uma daquelas flechinhas que escapa, né? E taca fogo nas coisas. Vamos vir pra cá. Sandrine, vem pra cá. Ela, a Sandrine, ela é muito forte. Ela tá com aquele baú, baú de comandante que aumenta a defesa. Olha quanto de defesa tem essa comitiva aqui. 100 de resistência corpo a corpo. Esse cara não morre nunca. Eu vou lá em cima no Shang Poo, no chefão ali deles, e vou dar duas flechadas nele. Será que consigo matar esse... E tem muita árvore no caminho, né? Ah, vamos ficar aqui, galera. Vamos avançar e esperar os inimigos virem. Eu vou pular pra quando eles estiverem perto. Ah, uma coisa. A Cavalaria já tá tomando flecha venenosa, galera. Diminui velocidade. E envenena. É boa. Não é ruim não essa flecha venenosa. Olha só. Eu pensei que a flecha venenosa servia isso pra coisa besta, né? Eles tão chegando aqui já. Eu só não queria que eles gastassem munição com o cara que tá morrendo. O projétil reduz a velocidade também. Muito útil. Muito útil uma flecha venenosa. E danifica também. Causa debuff por segundo, né? Vamos lá. Vamos se aproximar de quem estiver chegando aqui. Let's approximate from the enemy. Cadê, mano? Cadê vocês? Por que que eu tenho que ficar aqui no range de tomar flechada, hein? E vocês não aparecem. Ah, você tá aí, Shengpu? Vou te dar uma flechada. Se tu... Ah, não vai pegar. Sumiu. Filho da mãe, cara. Ele vai ficar nas árvores, é? Por quanto tempo você vai ficar nas árvores, Shengpu? Vamos acelerar até ele aparecer. Aparece aí, maluco. Vai ficar na... Quanto tempo você vai ficar na árvore aí? De novo. Ele fica tentando duelar. Pronto, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Acho que agora dá pra dar uma flechada. Não, não vou duelar com você, não, cara. Vamos lá, galera. Vamos tentar sniper o Shengpu. Será que vai? Vai, Shengpu. Pegou. O Shengpu tá quase morto, velho. O Shengpu tá morrendo. O Sheng... O Shengpu tá quase morto, galera. O Shengpu... Ele vai morrer. Ó. Vamos... Vamos sniper o cara aqui. Esse aqui vai morrer. O Shengpu... O Shengpu não. O Shengpu larga pra lá. O outro aqui vai morrer, ó. Vai lá. Morreu. Maluco, velho. Que mulher foda, cara. Ai, que foda que a gente conseguiu a Sanduê no nosso exército, cara. Que foda que a gente conseguiu ela. Enquanto isso, os inimigos vão tomando flecha venenosa. Vou sniper o Shengpu. Vou sniper o Shengpu. Tchau, Shengpu. Na real, não. Vou sniper aquela mulher. Vou sniper a estrategista deles, ó. Ó, 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 ó. Ah, droga. Eu errei. Maldição. Vamos vir aqui? Dá aquele porradão que a gente mata o Shengpu. Poder da Fênix. Será que a gente mata ele se correr atrás dele? Acho que não mata, não. Vamos matar os inimigos que estão vindo pra cá nos atacar. Mano, isso que é uma batalha foda. Vamos lá, atropela. Atropela. Nossa senhora, fogo. Sai. O Jaganata tacou fogo em mim. Maluco, tomei fogo de novo. Olha essa merda, cara. Os caras ficam dando a volta. Oh, palhaçada. Vamos vincar pra cima deles. Cavalaria chata, mano. Pronto. Boa, Sunland. Porradão. Porradão da Fênix. Não precisa mais, não. Não precisa mais, não. Ah, droga. Derrubi meus aliados. Acabou a batalha, mano. Essa foi uma baita... Uma baita snipada que eu dei nos caras, né? O Shengpu ficou na merda. Matei um. GG. Eu queria... Eu queria... Ah! O exército dele foi destruído. Foi fatal a vitória. Toma! Bom, com esse exército aqui do inimigo destruído... A gente pode vir pra cá... E tomar o resto do reino de Wu. Aqui não tem como passar o turno porque a gente... Quer dizer, aqui não tem como... Ah, tem como. Já foi o turno. Vitória acirrada? Tá de palhaçada, irmão. Deixa eu ver aqui. Por que isso aqui é uma vitória acirrada? Esse cerco aqui. Tô nem aí. Vou delegar. Por que isso aqui é uma vitória acirrada, velho? Olha o tanto de kill que os arqueiros conseguiam. Que chato, velho. Vitória acirrada. Beleza. Vamos consertar isso aqui. Vamos melhorar aqui a oficina de artesão. Porque isso aqui é um... É uma... É um distrito de... É um distrito de... Como é que é o nome? De artesanato mesmo. Acho que eu vou dar upgrade aqui. É de indústria, né? Esqueci o nome por uns segundos. Eu queria ter mais replenish. Olha isso aqui. Não tem... Por que que tá tão baixa a reposição na minha facção, cara? Não consigo replenish. O que será, meu general? O que será, general? Eu tô tendo dificuldade com replenish nessa campanha, né? Na campanha do Lubu, ele tem um bônus de replenish. Ordem pública, contentamento. Tem baú que aumenta replenish? Reposição. Seus exércitos em superintendência local. É só em local. É só na superintendência que você tá. É, não tem muito como... Não tem muito como ganhar replenish com essa facção aqui, não. Não vou dar upgrade aqui. Vou esperar. Cara, acho que tá na hora de declarar guerra contra o Sol. Sol. Não tá na hora? Já tá na hora, meu nobre. Eu vou ter que destruir você. Então é isso. Sol, Sol. Emitir guerra contra você. Vou ter que entrar em guerra com todos os vassalos dele também. Filho da mãe. Vamos lá, vamos delegar. Esse aqui vai morrer. Guja. Se eu conseguir capturar ele, ótimo. 50%. Acho que não vou conseguir, não. Ah, ele caiu. Ele tem resiliência. Ganhou um negócio. Um auxiliar. Opa. Zebu. Lança de família e eu te matar, cara. Tchau. Foi mal. Beleza. Ah lá, mano. O reino de Wei liberou geral. Ah, que otário. O Sol, Sol não consegue manter uma guerra com todo mundo, né? Aí ele teve que liberar os vassalos dele. Caraca. Ele teve que liberar os vassalos dele porque os vassalos dele devem ter feito um ultimato, né? É, ou você me... Ou tu me liberta... Ou eu não entro em guerra, uma parada... Quer dizer... Não é que a IA pensou isso, né? Mas... Meio que... No jogo... Você... Vou mandar esse exército embora. Meio que no jogo, se você tiver que fazer guerra... Você tem que convencer seus vassalos. Esses caras do turbante amarelo estão aqui até agora, velho. Não é possível, mano. Ataca logo esses caras aqui. Cai na porrada. Os caras não venceram os turbantes até agora, meu vassalo. Não tô nem aí. Aqui a gente tá se recuperando muito devagar. Isso é um problema. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Cansei de manter um exército parado ali, mano. Besteira. Aqui em Shang-Chan... Vamos colocar você aqui como ordem pública. E vamos colocar também... Renda de campesinato aqui. Qual que é a maior renda em Shang-Chan? Renda de comércio. É, renda de comércio. É melhor. Vamos colocar aqui também. Vai consumir comida, mas ele vai gerar renda. Eu não vou dar upgrade em cidade. Vai custar caro manter. Aqui eu vou dar upgrade. Essas cidades pequenas aqui. Acho que a gente vai ter que passar o turno mais uma vez. Dá upgrade aqui. Reduz a alíquota. Pronto. Passo o turno mais uma vez. Pega a pesquisazinha. Ordem pública. Corrupção. Menos corrupção no caso, né? Posição de espião. Cara, não quero ter espião, não. Eu tenho uma preguiça com espião, na moral. Recrutamento. Não tem reposição, né? Reposição é aqui, ó. Rendimento regional. Vai demorar? Ah! Não, não tem reposição aqui, não. Tô viajando. Eu sei que tivesse reposição aqui. Vamos pegar a ordem pública. Para a gente poder pegar bônus de ordem pública em todos os lugares. Vamos passar. Reino de Yã. Ele quer paz em nome de não sei quem. Não, rejeito. Ah, 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 ah. Essa mulher dele, essa mulher que tá em guerra comigo foi ela que declarou. Não fui eu, não. Ok. Acabamos com todo mundo. Os caras meio que vassalaram os personagens. Aí eles queriam que a gente parasse de declarar guerra, né? Olha o que que o cara fez. Construção danificada. Sima aí. É um filho da puta, né? Diminuiu nossa renda pra caramba, ele. Logística impedida. Ah, esses caras fazem isso, né? Toda vez que a gente entra em guerra com o Salsal, ele fica dando esses debuffs na gente. Fica acontecendo essas tramas engenhosas. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra perto da... Caramba, não tem como. Não tem como. Se esse cara atacar a gente, ele vai... Ele vai ter que se... Vai ter que se ver com dois exércitos aqui. Eu acho que eu vou descer o rio. Nossa, mas eu tô bem prejudicado aqui, né? Eu tô, tipo, muito... Logística impedida. Onze turnos. Aí é sacanagem, né, jogo? Aí o jogo tá trolando a gente. Dois exércitos que não andam. Aí é... Total troll isso aqui. Vem, volta pra cá. Beleza. Você não anda mesmo, então fica se recuperando aqui. Caramba, mano. Olha isso aqui, cara. Ninguém anda. Fica fazendo emboscada aqui, mulher. Cadê a gente aqui? Nosso principal exército. Eu vou atacar esse inimigo aqui. Vamos lá. Vamos marchar pra cima do desgraçado. Próximo turno, a gente quebra ele. Aqui tinha um exército aqui que vazou. Um aleatório aqui. Um, dois, três... Maluco. Que isso, velho? Três turnos. Porra, três... Cara, três turnos. Não faz sentido nenhum, cara. Eu acho que no próximo turno eu consigo atacar. Mas aqui... Não é possível. É um sacrifício andar nesse território aqui. É foda, mano. Minha... Minha manutenção de exército tá bem alta, né? Bom... Deixa eu ver a diplomacia como é que tá. Deixa eu ver aqui. O reino de Yan declarou guerra contra mim, mas ele tá muito lá em cima. Não tem muito o que fazer. Vamos chamar meus vassalos contra o Salsal. Chamou que geral veio. E vamos chamar a nossa aliança contra ele. Só o Liu Bei aceitou. Vou propor o voto. Aí! Beleza, agora você tá em ganhar com todo mundo, seu otário. Seu idiota. E o reino de Yan? Vamos lá. Vamos chamar os vassalos também contra ele. Vou acabar com você, maluco. Eu vou tentar destruir dois coelhos com uma cajadada só. E a campanha do velho broxa vai finalmente... Ah, não tem como. A coalizão da grande planície não quer. Bom, é isso. Vocês são tudo burros. Deixa eu tentar criar um vassalo. Não tem como. Apoiar a independência do Império Han. Uai. O Império Han é só isso aqui? Cara, eu vou destruir o Império Han. Deixa eu negociar aqui. Dá 500 pra ele, pra eles serem independentes? Não. Não, não vou dar nada não. Bom, vamos só passar o turno mais uma vez, galera. Pronto. Todo mundo tá em guerra com vocês agora. Como vocês se sentem estando em guerra com todo mundo? Otários. Ok, passamos o turno. Um espião inimigo vazou daqui. Um de nossos leais generais, na verdade, é um espião. O quê? Filho da mãe, cara. Ah, safado. Vamos colocar um... Um personagem nosso aqui no lugar dele. Filho da mãe, cara. Ele é espião, velho. Vamos colocar você em Shang-Cha. Pronto. Que bom que ele vazou daqui. Que bom que ele foi extraído. Desgraçado. Igual um dente. Foi extraído igual um dente. Tipo... Cara, os turnos demoram tanto pra passar, galera. Que às vezes eu até esqueço que eu tô gravando. É engraçado. O tempo que leva pro turno passar. Eu fico olhando pra tela igual um boçal. Cadê? Meu exército tá... Nossa, velho. Ele era o general do meu exército. Olha que troll. Tá bom. Ele era o general do meu exército, espião, cara. Fiquei triste agora. Fiquei chateadaço. Vamos arrumar outro, então. Vamos arrumar outro outro cara. Eu queria um personagem que fosse forte. Um duelista. Mas vai essa mulher aqui. Ela é bem nova. Ela é youngling. Pessoal aí que gosta dos pornô. Tá ligado. Eu não sei se eu ataco diretamente esse desgraçado. Aqui, eu espero. Vamos esperar. Não vou atacar diretamente, não. Vamos vir pra cá. Foda, mano. Esse espião que extraiu, ele nos quebrou um pouco, né? Não vai fazer tanta... Nossa, olha isso, velho. Olha isso aqui. Esse terreno é nojento, velho. É o pior terreno que no jogo. Olha isso, cara. Cara, eu literalmente dei... Eu forchei. Forchei. Eu literalmente forcei a marcha e ainda tô aqui. Eu ainda tô aqui. Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu ia de barco. Vamos cercar esse cara aqui. Com ela. E vamos atacar ele com esse pessoal aqui. Fugiu. Filho do mar, égua, velho. Vamos vir aqui. Não dá pra atacar, não, velho. Tá bom, vai todo mundo junto, então, seu cuzão. Atacar ele não dá. Então vai todo mundo junto. No próximo turno, eu acabo contigo. Ó o cara, velho. Fugiu pra cá. Uá, filho da puta. Tá bom. Tá bom, eu vou tomar isso aqui. Você fugiu. Você foi pro lado certo de cima aí. Fui da mãe, cara. Vitória incontestável. É nossa. O jogo não usa as armas de cerco, velho. Isso me deixa muito puto, cara. Vou espoliar. Eu preciso de grana pro próximo exército. Ganhei XP com o velho. O que que eu posso pegar com você? Sabedoria? O que que eu posso pegar pra você, velho? Bônus pra comitiva. Tiro ardente, né? Pronto. Aqui, esse cara vai atacar o quê? Eu vou tomar as terras do Salsal. Até eu vou entrar pelo território dele. Porque se eu ficar tentando brigar com esse cara, eu vou me ferrar. É o que vai acontecer comigo. Cara, eu fiquei muito puto agora, mano. Depois de ter passado o turno ali. E não ter conseguido chegar no lugar. Eu fiquei meio deprimido. Vou aumentar ali quanto a tributária. Ganhar uns 4k por turno. Só atirar se a gente fosse ferrar com revolta. Vamos passar o turno rapidão. Rapidão pra vocês, né? Porque pra mim... Pra mim é um inferno. Deixa eu ver só o que que tem pra construir aqui de barato. Ah, tem coisa boa pra construir aqui. Vamos fazer ordem pública aqui. Pronto. Sobrou mais dinheiro. Convidar pra coalizão? Reino de Yan. Vou aceitar. Putz, mas o reino de Yan tem que ser destruído. Não adiantou. Ok, galera. Ok. Vamos ver um negócio aqui nos nossos exércitos. O teu baú desapareceu, velho? Não. O baú da Sun Ren tá ainda. O desse cara sumiu. Eu vou equipar nele aqui um baú de... Eu vou equipar nele um baú de comandante. Cadê? Eu tinha me esquecido que os baús somem. Baú de comandante. Pronto. E vou equipar nesse cara aqui, mano. Tinha sumido. Filho da mãe. Aí. Pronto. Agora minhas unidades são tipo... Imparáveis. Indestrutível. Indestrutivelmente poderosas. Olha isso aqui, mano. Eu não consigo andar. O jogo... Ah, eu consigo andar sim. Tá. Vamos vir até aqui. Eu acho que eu consigo atacar com ele e ela juntos. Ah, o cara fugiu, velho. É um covarde, cara. É um cuzão, cara. Toda hora foge. Vamos lá. Tá ruim de fazer essa campanha aqui nesses mapas aqui. Vamos tomar esse lugar aqui pra mim. Beleza. Incontestável. Não vou nem lutar. Esse exército aqui tá matando muito. Arqueiro é muito forte. Especialista é forte. Vamos só ocupar. Eu ia espoliar, mas ocupar é melhor. Se eu espoliar, vai dar... É. Espoliar vai quebrar tudo. Vai dar merda. Vamos vir pra cá. Paciência. Beleza. Esse general agora tem um pouquinho mais de vida. E paciência vai dar pra gente chance de capturar inimigo em batalha. Cara, essa é a Lady Wu? É a Lady Wu. Ela vai vir pra cá com os caras aqui. Liu e Yao e tudo. Ela anda muito, muito nessa planície aqui. Isso me deixa puto. Eu não gosto quando o cara tem essas vantagens roubadas, mano. Vamos vir pra cá. A gente não pode andar, né? O jogo trola a gente. O jogo nos trola. Eternamente trollados. Vamos vir pra cá. Que não tem o que fazer aqui. Aqui não tem o que fazer, mano. Aqui é isso aí que vai ser. O Guan Yu derrotou esse cara aqui. No... No final da... Do turno passado. Vamos pegar umas armas de cerco aqui? Um velho. Pegar uns trabucos no lugar dessas balistas. O trabuco, ele é melhor pra cerco. E a gente vai invadir essa cidade aqui do... Do Sao Sao. Shangyan. Não nesse vídeo, galera. Eu acho que... A gente vai fazer isso no próximo episódio, beleza? Esse cara aqui precisa de... Fúria. Pronto. Ih, maluco. Você não tá liderando, né? Tu é um nobre da corte. Pega isso aqui. Pronto. Bom, eu vou passar o turno mais uma vez. Primeiro deixa eu dar upgrade no que falta aqui. Luling. Dar upgrade nessa cidade aqui. Shangcha. Eu vou deixar do jeito que tá isso aqui. Eu não vou dar upgrade, não. Nossa, mas já acabou a grana. Já acabou a grana, velho. Ah! Meu dinheiro! Ah! Esse cara aqui tá equipado? Deixa eu ver. Esse exército não tá... Essa mulher... Ela precisa de um baú de senhora. Deixa eu comprar. Baú de... Baú de senhor? Não. Baú de comandante pra ela. Tadinha. Pronto, comprei. Vou equipar nela agora. Esse baú é o que ajuda a gente a avançar em territórios hostis. Esse cara aqui, eu vou equipar nele. Ah, não. Ele tá com baú de comandante. Beleza. Vamos passar. Ok. Cara, que demora esses turnos, galera. Eu ganhei uma armadura boa aqui. Vamos ver se a nossa generoa consegue equipar essa armadura aqui. Aí. 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 Aí sim, hein? Vamos lá. Vamos fazer o cerco aqui na cidade do Salsal. Vitória incontestável. Ah! Vitória incontestável. É nossa. Eu pensei que você deu... Ah! O Guan Yu tá do lado aqui. É nosso, galera. É nossa cidade. Eu pensei que a gente fosse tomar só no próximo vídeo. Hahaha. Eu vou espoliar ela. Pronto. A grana é alta, hein? Como é alta a grana dos spolis. Ih, cadê? Eu posso usar pra investir nessa daqui. E vai tirar suprimento dos inimigos. E eu posso atacar a capital inimiga agora. Vamos fazer um cerco aqui. Vamos cercar com todo mundo aqui, galera. Continua o cerco. Aquele outro exército não vai chegar aqui, não. A tempo, pelo que eu tô vendo. Vamos lá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Olha a quantidade de exércitos, cara. Que foi necessário pra gente cercar o lugar. E vem você pra cá, meu nobre. Eu acho que é nossa capital. Não é possível, né? Eu não quero ter que lutar essa batalha. Não é possível que eu vou lutar. Nossa, a vitória é acirrada ainda. Mesmo a gente tendo... Exigir rendição, não dá. Aquela mulher vai atacar a gente no próximo turno. Próximo vídeo a gente luta com ela. A Lady Wu tá aqui. Bom, eu vou encerrar isso aqui, galera. Eu vou encerrar isso aqui por um motivo óbvio, né? Eu não vou conseguir tretar com todo mundo nesse vídeo aqui, mano. Muito obrigado quem assistiu os episódios. Quem não assistiu... Deixa o dislike aí, sei lá. Interajam! Porra, eu pego 10 likes no vídeo e só dois comentários. Vocês são foda, mano. Bom, até o próximo vídeo. Tchau!